Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas habilidades e conhecimentos que farão uma enorme diferença positiva na sua vida, tanto a curto prazo como a longo prazo também, incluindo em termos financeiros. Mas apesar da importância de tais conhecimentos e de tais habilidades, elas raramente são ensinadas na escola, ou mesmo quando são, são ensinadas de uma forma um tanto superficial. E como se não bastasse, na cultura brasileira atual, há um certo desincentivo quanto ao aprendizado de tais habilidades. Portanto, se você quiser aprendê-las e aplicá-las na sua vida, você vai precisar de muita iniciativa própria. E talvez tenha que remar um pouquinho contra a maré também. Mas, eu garanto, os resultados na sua vida vão valer muito a pena. E eu vou começar falando sobre dinheiro, que é uma coisa importante e algo que todo mundo gosta. Ainda mais no Brasil, isso é ainda mais importante porque o custo de vida é extremamente desproporcional ao salário médio da população. E como se não bastasse, a cultura brasileira é um pouquinho consumista, o que faz com que muitas pessoas acabam gastando mais do que têm. E nesse contexto cultural, educação financeira se torna fundamental como um dos veículos que pode prevenir ou tirar o indivíduo da pobreza e do endividamento. Educação financeira raramente é ensinada nas escolas e também não é lá muito incentivado pela cultura local. Logo, se você quiser se aprimorar nessa área, a iniciativa vai ter que partir de você. Aqui é importante mencionar um conceito básico explicado num livro altamente recomendado, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. A diferença entre passivo e ativo. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso. Um passivo pode ser um carro que, embora útil, traz despesas como manutenção, combustível, IPVA e prestações. E também dívidas, contas, empréstimos, prestações, etc. Um ativo pode ser uma propriedade que você possui e aluga para alguém, um produto ou item que você pode transformar em dinheiro, investimentos que geram dividendos. Nessa breve explicação, o que você precisa fazer é investir em ativos e minimizar seus passivos. Investimento que gera dividendo, casa própria, essas são formas mais óbvias de ativos. Mas há também uma forma não tão óbvia, porém importante, na minha opinião e talvez na sua, que é as suas habilidades e conhecimentos que você pode transformar em dinheiro diretamente ou indiretamente. E essas habilidades também podem aumentar sua empregabilidade ou seu valor no mercado, tanto como funcionário ou como empreendedor. E falando em empreender, esse é outro assunto relevante relacionado à educação financeira. O que é melhor, ser um funcionário ou ser um empreendedor? A resposta depende de vários fatores, incluindo fatores pessoais. Ambos trazem vantagens e desvantagens, as quais vão variar dependendo da sua situação e da situação da economia no momento. Mas uma coisa é certa, o sistema de ensino foca demasiadamente em preparar o jovem para ser um funcionário. E quando a economia não está lá muito boa e não há opção viável de emprego, a não ser empreender, muitos ficam sem saber por onde começar. E o que você se lembra das aulas de empreendedorismo que você aprendeu na escola? Ah não, a escola não nos ensinou como ganhar dinheiro por iniciativa própria. Muito pelo contrário, a escola ensina o jovem a ser um trabalhador em um país que é implacável com o trabalhador. E não tem nada de errado em ser um funcionário e receber um salário. Nos países nórdicos, na Austrália, no Canadá também, você pode muito bem ser um funcionário e receber um salário mínimo e meio e ter uma vida digna e também muito respeito. Mas no Brasil, infelizmente, com um salário mínimo e meio, que é o que a maioria dos brasileiros ganham, isso está longe de ser o bastante, até mesmo para despesas básicas, no custo de vida atual. E onde você pode começar a aprender sobre educação financeira? O primeiro passo é a conscientização. Para isso, você precisa do seguinte. 1. Conhecer culturas diferentes da brasileira em relação a dinheiro, seja viajando ou sem sair de casa assistindo vídeos sobre outras culturas pelo mundo afora. 2. Conversar com pessoas que pensam de forma diferente e que não seguem a manada rumo à ribanceira. Eu sei que isso pode soar um pouco crítico, mas infelizmente na cultura consumista atual, muitas pessoas parcelam coisas que elas não precisam com dinheiro que não têm, e aí está aí a analogia bem cabível da manada rumo ao abismo financeiro e emocional. E quando você reconhece que esse absurdo é um absurdo, aí fica mais fácil seguir para o próximo passo, que é consumir conteúdo sobre educação financeira, ou seja, vídeos, blogs e livros. Além do já mencionado Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendo também os ensinamentos do livro A Via Expressa dos Milionários, de MJ DeMarco, e também Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Só não interprete esse último título de forma literal. Agora vamos à próxima habilidade da lista. Pensar criticamente. Esse termo pode até soar um tanto filosófico, ou então uma atividade intelectual sem aplicações práticas no dia a dia. Muitas pessoas devem até se perguntar, como que eu vou usar isso para ganhar dinheiro? Pensar criticamente tem sim diversas aplicações práticas. Isso pode contribuir com a sua conta bancária, e também pode reduzir estresse, ajudar na resolução de conflitos e também eliminar preconceitos e reduzir drasticamente a propagação de fake news. Eu vou dar exemplos de como você faz isso. Eu já tratei desse assunto em outros vídeos, mas é um assunto muito amplo e eu ainda tenho muito o que falar sobre ele. Pensar criticamente é a habilidade de usar lógica e raciocínio para desconstruir o argumento e analisar a sua consistência e veracidade e o que fazer em resposta. É uma habilidade perfeitamente aprendível, é quase como um jogo. No começo pode ser difícil, mas depois que você pega as manhas, aí você consegue aplicar as regras do pensamento crítico automaticamente. E aí a habilidade se torna um hábito. E essa é mais uma habilidade que a maioria das escolas não ensinam. Pelo contrário, a escola nos ensinou a copiar da lousa para o caderno e a procurar respostas prontas num livro. A escola, na maioria dos casos, além de não ensinar a pensar criticamente, ainda nos condiciona a pensar superficialmente. Penso, logo desisto. Sem pensamento crítico, a sua mente fica vulnerável a diversos males, como ser facilmente convencido por argumentos de políticos desonestos, compartilhar fake news, se estressar à toa por tirar conclusões errôneas no dia a dia, criar preconceitos, colocar a sua saúde em risco com curas milagrosas, cair na malandragem de charlatões e cair em golpes, tanto online como offline também. A probabilidade de sofrer com esses males pode ser consideravelmente reduzida se você pensar criticamente, analisar evidência e buscar justificativas lógicas antes de dar credibilidade a pessoas, ideias e causas. Eis a importância do pensamento crítico e como você desenvolve tal habilidade. Aqui vão algumas dicas. Desenvolva um critério mais rigoroso para aceitar algo como verdadeiro ou consistente. Suponhamos que você seja gerente de um banco e um cara qualquer entra na sua agência e pede 100 mil emprestado e diz Ah, eu sou o fulano de tal, eu trabalho ali na loja do Zé. Mês que vem eu te pago. Você não vai fazer o empréstimo antes de analisar documentações e múltiplas fontes de evidência para saber se esse sujeito é realmente quem ele diz que é e se ele realmente tem condições de pagar o empréstimo. Use o mesmo critério rigoroso antes de formar crenças e opiniões. E a próxima dica é imparcialidade emocional. Suponhamos que você não goste do candidato X e alguém compartilha com você uma notícia de que esse candidato X de quem você não gosta está envolvido em um escândalo muito feio. E aí a primeira reação da maioria das pessoas seria compartilhar essa notícia porque ela está de acordo com o que a pessoa já acredita. Mas nesse exemplo trata-se de uma notícia falsa e você não compartilhou porque você agiu com imparcialidade emocional. Mesmo apesar de não gostar do candidato X você pesquisou as fontes e pensou criticamente e viu que aquilo é uma notícia falsa e não compartilhou. A próxima dica é aprender a identificar falácias lógicas. Uma falácia é basicamente um erro de lógica e de raciocínio que resulta em uma argumentação falha. Há uma lista de tais falácias lógicas e caso esse assunto seja novidade para você eu sugiro que você comece com as mais frequentes. E depois disso você nunca mais olhará para um debate político da mesma forma. Até mesmo um debate político que antes era chato agora vai ser mais interessante mais engraçado e muitas vezes mais decepcionante também. E finalmente você precisa consumir conteúdo sobre pensamento crítico livros, blogs e vídeos. Nesse vídeo eu falei brevemente sobre o assunto mas há outros conteúdos que você pode explorar. Eu vou deixar mais algumas dicas sobre isso aqui na descrição do vídeo. Agora vamos falar sobre o próximo item da lista que é inglês. Eu sei que eu posso ser meio suspeito para falar. Mas pessoal, com toda a humildade do mundo inglês é mega importante na sua vida. E de fato, se você já tem o inglês intermediário eu sugiro que você use o inglês para aprender mais sobre os tópicos que eu sugeri aqui. E dessa forma você vai estar usando o inglês para algo prático na sua vida. Se você está começando do zero eu tenho aqui no canal um vídeo em particular onde eu falo por onde começar e quais materiais usar para aprender autodidaticamente. E conteúdo para aprender inglês online é uma coisa que tem de sobra na internet mas mesmo assim muitas pessoas muitas pessoas se sentem perdidas numa selva. Muitas pessoas chegam naquele nível intermediário e não conseguem passar dali. E se esse é o seu caso eu tenho um programa ainda mais completo onde eu mostro como aplicar uma técnica chamada prática deliberada para você quebrar essa barreira do intermediário e atingir fluência. Os detalhes estão na descrição do vídeo. E agora eu tenho uma informação muitíssimo importante que é sobre o sentido da vida o qual eu acabei de descobrir e eu vou compartilhar com vocês agora então prestem muita atenção. O sentido da vida é pipoca assim ele me atrapalha eu não consigo o que eu estava falando mesmo? Até me esqueci. Mas enfim, deixa pra lá. O importante é que se você está curtindo esse vídeo clica aí se inscrever no canal e também aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos como esses. aqui nesse canal eu prego a filosofia da proatividade intelectual isso é, você toma iniciativa e se responsabiliza pelo seu próprio aprendizado não espere pela sociedade nem pelo governo e nem pela escola e se você mora no Brasil infelizmente esses fatores externos vão muitas vezes mais te atrapalhar do que te ajudar Nesse e em outros vídeos eu critiquei a escola mas não porque eu não gostava de estudar mas sim porque eu gostava muito e ainda gosto muito de estudar e eu fico frustrado e também indignado com o quanto que essa instituição se desviou do seu propósito original e na minha época de escola quando as férias chegavam eu dizia ufa finalmente eu vou ter tempo para estudar estudar do jeito que eu quero o qual era mais eficiente e também estudar o que eu quero e o que eu realmente vou utilizar na minha vida e uma dessas coisas era o inglês o qual eu aprendi autodidaticamente e a parte mais difícil do inglês pra mim foi quebrar a barreira do nível intermediário a qual eu finalmente consegui e fiquei fluente o bastante para fazer um ano de curso superior no Canadá e trabalhar com redação técnica na Austrália se você enfrenta o mesmo desafio com o inglês que é sair do nível mais ou menos então dê uma olhada no programa que eu criei o qual vai te mostrar passo a passo como atingir fluência através de uma técnica chamada prática deliberada os detalhes estão na descrição do vídeo então pessoal estamos chegando ao fim de mais um vídeo para assistir um vídeo onde eu falo das minhas artimanhas para ser feliz no Brasil é só clicar aqui e para ver um vídeo com base nas suas preferências sugerido pelo YouTube é só clicar aqui embaixo e para saber mais sobre o meu curso de inglês é só clicar aqui muito obrigado e até o próximo vídeo 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 Obrigado.